Fala galerinha, beleza? Aquiles TV na área. Bom gente, começando aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, vai ser o primeiro dia de restauração do nosso golzinho lá abandonado, beleza? Nesse primeiro dia de restauração, galera, a gente vai fazer primeiro, não a parte estética dele, a gente vai fazer primeiro toda a revisão de motor, trocar o óleo, suspensão, ó. O antigo dono tinha me dado aqui já os amortecedores do carro, eu não sei ainda se presta, galera. Vou levar lá no mecânico, se prestar, beleza. Ele falou que tava novo, tava bom, o mecânico vai avaliar e ver se tá bom. Daí, em todos os casos, eu já comprei aqui, ó, os kits do amortecedor, ó. Comprei os kits do amortecedor, tudo novinho aqui já, ó. Daí vai trocar os kits ali, se o amortecedor tiver bom, vai acabar com o problema, ó. Trazer e dianteiro, beleza? Então a gente vai levar lá agora, o mecânico vai arrumar tudo lá, vai arrumar o freio de mão, vai trocar o óleo, o filtro, vai trocar as suspensões. Se der, eu gravo pra vocês. Então eu vou posicionar ali uma câmera dentro do golzinho e vocês vão acompanhar, como é pertinho aqui de casa, o trajeto lá até a oficina mecânica, beleza? Aqui que é a câmera dentro do carro, ó. Então a gente tá indo lá, já sentindo lá o mecânico, ó. O carro tá dando um soco aqui, ó. O carro tá meio ruim, galera, ó. Mas, ó, logo ele já esquenta e fica bom. Então, galera, eu vou... Tá muito sol, acho que não vai... Vou ficar um pouco escuro na câmera, mas vai dar pra você se acompanhar aí um pedacinho do... Do percurso aí, ó. Beleza, galera? Então, ó. Então, bom, galera. Vamos bater no papinho, então, quanto... É rapidinho, que é uns dois minutinhos daqui do mecânico aqui, ó. Então, falando do valor de peça, galera. Do kit, quanto que eu paguei naqueles kits de amortecedor? O kit, pra vocês terem uma ideia, o kit de amortecedor dianteiro, eu pesquisei em vários lugares, ele tava na faixa de 100 reais, galera. 100 reais. Daí, eu achei, nesse lugar onde eu comprei, eu achei o mesmo kit de 100. Tava em todo lugar e comprei por 60 reais, galera, ó. Já foi economia de 40 reais. Então, antes, quando vocês forem comprar peça de carro, pesquise antes. Beleza, né? Kit dianteiro de 100, paguei 60. Já economizei 40. Kit traseiro, galera, ó. Kit traseiro. Custava na faixa de 100 reais em várias lojas que eu fui. Nessa, eu achei por 23 reais, galera, ó. Uma economia de 38... De 38 reais aí, ó. Juntando os dois, eu paguei 83 reais. Em outro lugar, eu ia pagar 100 mais 60. 160 reais, ó. Ó quanto de economia, galera, ó. Então, a economia de uns 78... Deu 78 reais, galera, ó. Vixe, o golzinho tá ruim, galera. Ainda bem que a gente não vai levar pra fazer revisão, porque tá... Tô segurando tudo o trânsito aqui. O carrinho não anda. Sem falar da suspensão, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês o balanço ali da suspensão. Bom, tamo quase chegando aqui já. Bom, relembrando, galera, o que que vai ser feito hoje? Vai trocar todas as quatro molas. Vai trocar os amortecedores. Vai trocar os kits de amortecedor. Vai arrumar o freio de mão dele que tá estragado. Vai trocar óleo, filtro. Vai abrir o cárter. Vai limpar todo aquele óleo velho que tá lá. Vai fazer uma limpeza no motor. Vai trocar junto de motor. Vai trocar, é... Junto de motor que tá com vazamentinha ali. E várias outras coisas ali que o tipo de papai tá vendo pra mim. A roda de trás também tá um pouquinho torno. Tá fazendo barulho. Sai do vídeo. Bom, então é isso. Depois eu falo pra vocês quanto que ficou todas as... Onde eu abro e pensa em área que a gente vai gastar no gol aqui. Ó, a gente tá chegando aqui já, ó. Eu não sei se vai dar pra gravar, galera. Que eu não sei se o meu amigo, às vezes, tem vergonha ou não tem. Então eu tô chegando aqui. Se der, depois eu gravo pra vocês ali dentro ali o processo ali, beleza? Vou tá achando um lugar aqui pra estacionar o carro. Bom, galerinha. Voltando aqui agora, então. O gol já tá aqui no elevador aqui, ó. A gente já foi retirando as quatro molas dele aqui e os quatro amortecedores, ó. A gente tá aproveitando, tá fazendo toda uma avaliação aqui. Ver o que mais precisa tá trocando no carro, galera. E já foi constatado bastante problema, galera. Aqui mesmo agora, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa parte aqui, ó. É... Tem umas pontas aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa ponta aqui, acho que, ó. Ela tá toda com o jogo, tá torta. Ó, aqui debaixo também, ó. Tá tudo torto. E meu amigo falou, galera. Que essas pontas aqui, ó. É perigoso até cair a roda do carro. Então é de suma importância a gente tá fazendo uma revisão no carro. Se levantar as caras, eu nem ia descobrir que tinha esses problemas aí, ó. Aí, agora tá lá. Como que o nome diz aí? Terminado a direção? É. Esse aqui tá frio, né? Tá com folga. Não pode ficar entrando pra baixo, ó. Não mexe, ó. Não pode ficar entrando pra baixo, ó. Não, pode subir e descer. Aqui também, ó. O que? Tá com folga também? Isso aqui é bucha da barra na direção. Esse vai ter trocado também? Não, hein? Mas isso que eu colocou lá, né, Ronaldo? Isso aí. Uma gota de óleo dentro. Vixe. Bom, galera. Agora a gente já tá soltando aqui o óleo do carro aqui, ó. Como vocês podem tá vendo, o óleo do carro tá com uma cor bem feia mesmo, ó. Então a gente vai soltar todo o óleo aqui. A gente vai abrir o cárter do carro pra gente tá fazendo uma limpeza que com certeza vai tá horrível. O óleo aqui do carro, beleza? Então, ó. Vão acompanhando aí, então, ó. E eu já venho aqui com vocês também, mas... Dequi a pouquinho, abrindo já o cárter aqui do carro. Ó, galera. Como vocês podem ver, ó. O óleo do carro tá tudo... Tá tudo uma porra, ó. Por isso que é importante tá soltando aqui o... O cárter pra tá feitando a limpeza, ó. Tá horrível, horrível, horrível. Olha, tava uma porra, ó. Os caras que fazia muito tempo que a gente não fazia uma... Que o outro contigo não fazia uma manutenção, ó. E, ó, galera. Que o meu amigo tava explicando aqui pra mim, ó. Aí fica a peneirinha do óleo aí, ó. Que aí que fica tudo sujeito. E todas as empresas do motor. O que acontece? Essa porra aí tava quase tampando a... A peneirinha. E essa peneirinha aqui que ele tava explicando pra mim. É igual uma veia do coração. Tampou ali... É... Funde o motor do carro. A mesma coisa com o coração. Tampou a veia do coração. O coração para... Dá um enfarte. A mesma coisa com o carro. Entupiu ali... É... O motor funde na hora, galera. Eu vou... A gente vai retirar aqui a peneirinha. E vai mostrar pra vocês o estado de sujeira que tá... A peneirinha... Ó, galera. Como vocês podem ver. A peneirinha tá toda, toda suja, ó. Nós vamos abrir ela aqui. Pra vocês estarem vendo melhor o estado dela. Ó, galera. Como vocês podem ver. Ela tá toda, toda tampada, ó. Tem pouquinhos furinhos ali. Pra onde tava passando óleo. Mais um pouco. Ia tampar. Ia fundir o motor, ó. Eu vou colocar um circo agora. Pra vocês terem... Não sei o que eu tô falando, ó. Só de tá esses furinhos aí. Praticamente tava passando óleo. Então agora a gente vai pegar, galera. E vai limpar muito bem aqui a peneirinha. E vai arcar aqui de volta. Pra gente tá colocando lá no motor. Olha, galera. A diferença que ficou depois de limpa, ó. Agora, ó. Dá pra ver certinho ali, ó. A peneirinha ali, ó. Ficou muito, muito bom. Ó. Ficou impecável, galera. Agora você imaginou, né. A diferença com aquela borra que tava. Com agora, ó. Com o estado que ficou agora. Nem parece. Parece até outra peneirinha agora. Por isso que é de suma importância, galera. Tá fazendo uma revisão no carro. Vendo esses itens, ó. Ia perder esse motor por besteira, galera. Por causa de uma simples peneirinha dessa. Que filtra aí o óleo. Pode passar limpo. Ia tampar e ia perder o motor. Bom, galera. Isso aqui são as tampas do motor, ó. A tampa que vai em cima do motor, ó. Ó como elas estavam todas sujas, ó. Ó, todas sujas. Toda. E vai ser toda feita uma limpeza nela. Vai tá aparecendo as fotos aí agora. Como que elas ficaram, ó. Depois de toda limpa. Olha a diferença, galera, ó. Como é importante também. Tá fazendo uma limpeza ali no motor, ó. Ficou limpinho, limpinho. Aí eu vou botar mostrando agora a parte de baixo também, ó. Onde tirou o cárter, ó. Tudo sujo também. Vai ser feito toda uma limpeza também nesse motor, ó. Ó que legal. A vareta aparecendo ali, ó. Isso pra mim foi até uma curiosidade, galera. Eu não sabia, cara. Eu nunca tinha visto a vareta aí pro lado de baixo pelo cárter. Bem legal. Bom, galera. Nessa parte aqui, ó. É... Já foi trocar aqui os kits, ó. Dos amortissedores. Ó que legal. Já tá tudo novinho, ó. Já cascou com as borrachas e tudo certinho, ó. É só tá faltando mesmo dar uma lavada agora no amortissedor. Pra o amortissedor ficar zero, galera. Ó, mas devagar, galera. O golzinho tá ficando filé. Vai ficar novinho, novinho, novinho. Bom, galera. Tô colocando agora aí na tela do vídeo aí, ó. A lista de problemas que foi encontrada aqui no carro. Fora aquilo que a gente imaginou, que era, né? Trocar só os amortissedores, as molas. É... O freio de mão, galera. Tem bastante coisa de suspensão que tá zoado, galera. Então, meu amigo passou essa lista aí, ó. Ele falou pra mim lá numa loja, onde eu falei que é barato as peças. Cortar todo o valor das peças lá. E trazer pra ele que ele vai cobrir o valor do rapaz lá. Que já vai ajudar a gente aqui, né, galera. Porque eu pensei que ia gastar um valor X e vai acabar gastando muito mais. Mas eu vou passar pra vocês depois todo o valor que foi gasto aqui no Gol. Vou explicar as peças novas que... Que vai ser comprado. Só que não vai dar tempo de fazer tudo isso hoje, galera. Então, no próximo vídeo, não percam o próximo capítulo do Golzinho Abandonado. Que a gente vai mostrar bastante coisa nova nele aqui. E a gente também, galera, vai mostrar todo o processo. Como faz pra tá trocando as peças. Eu vou dar algumas dicas. Eu vou mostrar os problemas. Beleza, galera? Então, não percam o próximo episódio. E clica em uma dessas duas dicas que vai tá aparecendo agora no final do vídeo. Que vai ajudar vocês aí, beleza? Então, continuem no canal. E não percam o próximo episódio do Gol Abandonado. Beleza, valeu!